A CIDADE NO BRASIL 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 Um, dois, e ela. E agora, vamos lá, vamos continuar. Agora, a perna vai fazer esse movimento, ó. Uma vez e dois. E uma vez e dois. De novo. Uma vez e dois. E uma vez e dois. E a mão, professora? Vamos lá. É como se a gente estivesse cutucando alguém, chamar seu amiguinho. E um, voltou, duas vezes. E um, voltou, duas vezes. Joia. A próxima parte, a perna vai lá na frente. Vai fazer aqui, ó, frente. Aí, nós vamos juntar e colocar na frente a perna oposta. Junta, perna oposta. Trocando. Vai fazer quatro vezes. E três. E quatro. Mentira. Três vezes. Um, vamos lá. É um, dois, três. No três, nós vamos girar. Nós vamos virar de costas. E um, dois, três. Segura. Ok? Então, vamos lá. Lá na frente. Um, dois, três. De costas. Um, dois, três, quatro. Ok? E aí, nós vamos começar chamando o coleguinha do lado oposto. E um, fica. Anda, dois. E um, e dois. Pezinho lá na frente. Frente. Troca. Dois. E no três, virou de costas. Um, dois, três. Segura. Ok? Vamos fazer aí na música para vocês verem. Vamos lá. E cruzou. Abandonado dentro de um apartamento. Ansiedade, coração desesperado. E frente pra virar. É só bebida quente. E por causa de um coração gelado. De novo. Amor e raiva andam lado a lado. Porta, retratos e quadros tudo quebrado. E frente. É o que atende. Abre. Apenas fez a morte a todo lado. Segura. Tá doendo. Tudo bem. E dois. Ela não tá atendendo. Eu não tô me atendendo. E um. E dois. E atende. Lá na frente. E. E de costas. E. E lá na frente. E de costas. Vamos lá. Mais uma partinha. Uma parte da música. Vamos lá. Próxima parte aqui. Nós vamos. Primeiro as pernas. E. Abre. Fecha. Abre. Fecha. Abre. Fecha. Abre. Fecha. Ok? De novo. Vamos lá. E. Abre. Fecha. Abre. Fecha. E. Desloca. Abre. Fecha. Desloca. Abre. Fecha. Ok? E o braço, professora? Nós vamos fazer aqui. Quando nós formos para esse lado aqui, lado esquerdo, nós vamos ficar aqui, puxando como se fosse um telefone. Abre. Fecha. Puxa. E. 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 Segura. E. Abre. 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 Vamos lá? A última parte da música é livre. A gente pode sambar, a gente pode andar de lado, no pique e no miudinho. Vamos lá? Então vamos até aí na música? Bora lá. Aê, cruzou. Abandonado dentro de um apartamento. Ansiedade, coração desesperado. E frente pra virar. É só bebida quente. Por causa de um coração sujado. De novo. Ando lado a lado. Porta retratos e quadros tudo quebrado. E virou. É o que tá tendo. Abrindo. Segura. Tá doendo. Tô sofrendo. E ela não tá me atendendo. Chamou. E ela não tá me atendendo. E ela não tá me atendendo. De costas. Virou. E. E frente. De costas. E. De novo. Segura. Segura. De novo. Segura. Segura. É o que eu escuro quando o livro cai. É isso aí, essa é a coreografia e ela vai repetir Então agora a coreografia completa Vamos lá com uma participação especial, vocês vão ver aí Bora lá Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Porta retratos e quadros tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby, me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby, me atende Oh baby, me atende Deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um apartamento Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Porta retratos e raiva andam lá Porta retratos e quadros tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby, me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Ai que vontade Oh baby, me atende Ai que vontade de jogar meu celular na parede Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Matheus Fernandes, ela não tá me atendendo de jeito nenhum Oh baby, para de ser complicada Oh baby, MF de Ocinho tá ligando pra você Se eu ligar, você me atende, vai Quem gostou faz barulho aí, vai Faz barulho, baby, baby É isso aí galera Aula concluída com sucesso nessa paisagem bem gostosa E com uma convidada especial Com a Thelma A Thelma é minha aluna Então você que tá aí, que está assistindo nossos vídeos Assiste os outros vídeos também Compartilhe o nosso canal com as pessoas que você conhece E vamos ser felizes Gratidão pela aula de hoje Aguardo vocês na próxima Obrigada Obrigada